Vamos então para o primeiro estudo que nós vamos fazer, é o estudo da mordomia financeira, pastora Rebeca está aí não? Foi lá e imprimi né? Então tá bom, no final eu repasso para os irmãos. Irmãos, só para explicar para você uma coisa, para ver se você também pega isso e valoriza, o que nós estamos estudando aqui, o que nós vamos fazer nessas 14 quartas-feiras, é algo que provavelmente pouquíssimas igrejas nessa nação faz com os seus membros, pouquíssimas igrejas, ministrações e pregações, a gente tem sobre todas as áreas, a palavra de Eugênios Apocalipse, ministra sobre isso, mas o que nós vamos fazer demanda uma busca de, de intencionalmente, ser intencionais, para levar a igreja, não somente a um crescimento na área espiritual, espiritual é o mais importante, entre corpo, alma e espírito, espiritual é o mais importante, porque é o espiritual que vai ser eterno, certo? Então é óbvio que é o mais importante, então nós precisamos, então, mas não só o espiritual, como igreja, trabalhar também as questões que são do corpo, diz respeito ao corpo, mas não somente corpo e espírito, mas também trabalhar as questões que diz respeito a alma do homem, e então é o evangelho todo para o homem íntegro, o homem todo, a palavra de Deus, ele existe, eu fiz essa introdução quarta-feira passada, eu quero só trazer isso aqui à mente de vocês, então a palavra de Deus é para cada área, então o planejamento que nós vamos fazer, não é a luz do que disse Paulo Vieira, não é a luz do que disse evangelista Ito, não é a luz do que disse, quem mais aí? Paulo Vieira, Pablo Massal, tal, não, é a luz do que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus diz, porque o que qualquer especialista em direitos, não, relações humanas, disser, que legal, que foi verdade e tal, massa, funciona, mas não é palavra final, a Bíblia é palavra final, ela é inerrante, ela não contém erros, ela é a verdade de Deus, então são princípios, por isso que não erra, porque não é apenas uma estratégia, é maior, são princípios, não apenas regras, são princípios, e princípios não mudam, princípios são eternos, os princípios de Deus, e o que nós vamos falar, você vê que, foi o que eu fiz aqui, eu coloquei só os pontos, e coloquei só os versículos, por que eu coloquei só os versículos? Para você entender, que é estritamente bíblico, o que nós vamos falar, estritamente bíblico, ok? Está claro isso para nós? Então o que eu estou dizendo essa palavra aqui? Quero só, você acende essa luzinha, valoriza o que nós vamos fazer aqui, porque isso aqui é uma demanda, para mim como pastor, é uma demanda cansativa, porque eu vou ter que estudar, eu tenho que preparar, vou ter que ler livros, na semana, e tal, e tal, e eu não preparei nada, eu só preparei essa de hoje, quarta-feira que vem, tenho que preparar de quarta-feira, e tal, e tal, e tal, e ir lá, e é uma coisa, que cansa, pregação é diferente, eu pego aqui um tema, um ponto, três pontinhos, quatro pontos, e tal, ministro, conta os exemplos, e tal, pregação, bem Deus, glória a Deus, mas aqui eu estudo, e eu vou falar de coisas muito irresponsabilidade, porque eu vou falar de coisas muito pessoais, no sentido de, da sua vida prática, e eu não gosto muito de, não está metendo na vida de ninguém, cada um tem sua vida, faz como quer, mas eu tenho que pregar agora, mas como professor, eu vou entrar em alguns exemplos, aqui na sua área, de sua vida, para que você desperte, aquilo que não funciona, na sua vida, então para você vir para a vida íntegra, que nós estamos falando, o que é a vida íntegra? É parar de colocar cera na mesa, por que que na mesa de madeira se coloca cera, para que é? Oi? Sim, mas coloca a cera na madeira, para que? Para cobrir as imperfeições, as brechinhas que ficam entre a madeira e outra, aí você coloca ali, e tal, para cobrir, depois dá uma raspadinha, pinta, parece uma peça inteira, fica lindo, maravilhoso, mas na hora que dá uma pancadinha, você vai ver que tem uma cerinha ali, e a madeira não é inteira, a madeira, ela tem uma divisãozinha no meio, tem um pedacinho, tem uma brecha, aí coloca a cera, aí vem a palavra sincero, que é, no original, sem cera, não tem cera, isso aqui é um objeto sincero, ela é uma peça inteira, não é com cera, ela é assim, porque ela é assim, é do jeito que é, então nós precisamos dessa vida de integridade, dessa vida sincera, sem cera, sem maquiagem, a nossa vida pode funcionar sem maquiagem, não estou falando das etiquetas que a gente tem, muitas vezes vive em sua cidade, tem que ter as etiquetas mesmo, normal, mas estou falando no sentido de mostrar uma coisa, lutar por uma coisa, até pagar para mostrar uma coisa, que não é a verdade, que não é a verdade, não existe aquilo na sua vida, e a Bíblia Sagrada vai tratar a realidade dos nossos corações, vamos em frente então? todo mundo pronto? vamos lá, então foi começando com o Espírito Santo, nosso amigo, nosso professor, domingo nós ministramos sobre isso, Espírito Santo, se você me dá aqui uma, como é que eu vou organizar aqui, eu gosto do Espírito Santo, porque ele é muito criativo, e aí eu comecei a fazer isso aqui, aí olha, 5G, para ficar mais fácil ainda da gente detectar, da gente guardar na memória, sobre mordomia financeira, primeiro G, primeiro G, segundo, terceiro, quarto, quinto, pronto, então nós vamos trabalhar em cima dessa organização, que você pode colocar isso lá na sua geladeira, para organizar para você, a sua vida financeira, o que diz respeito a vida financeira, não do ímpio, do ímpio só diz respeito às duas primeiras, às vezes a terceira, poucos a terceira, por causa de desencargo de consciência, porque está na moda, do crente não, do crente tem 5G, olha aí, será que a internet 5G, não é melhor do que a 3G ou a 2G? 5G, é ou não é? Então, do crente tem um negócio a mais aqui, 5G, então nós vamos estudar, porque isso aqui é para a vida do crente, não é só ganhar e gastar, isso aí é um escravo, ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e gasta, que graça tem isso, nós temos, entre ganhar e gastar, tem um propósito no meio de tudo isso, é sobre isso que eu quero falar com vocês, vamos lá, quando a gente fala de ganhos, o que eu estou falando aqui? Estou falando de o salário que você recebe, mas não é só o salário que você recebe que é ganho, por exemplo, o pastor Andres acabou de receber um presente aqui, que ele poderia tirar do bolso dele para comprar esse presente, que ele estava fazendo um relógio, que ele queria um relógio, mas agora ele ganhou um presente, e não saiu do bolso dele, muito embora o dinheiro não entrou e não saiu, mas o presente já chegou, que era o que ele queria, isso é um ganho sim ou não? Mas muitas vezes nós não olhamos os presentes como ganhos na nossa vida, herança, a herança que a gente recebe pouco ou muito, ou às vezes a herança pode ser aquilo que nosso pai nos dá, nos abençoa, nosso pai, nossa mãe nos abençoa, prêmios, muitas vezes você recebe um prêmio, um bônus no trabalho, no bem de trabalho, ou um sorteio lá no supermercado, sei lá, alguma coisa que você participa, presentes e ofertas, muitas vezes é alguém que chega e oferta na sua vida, irmãos, eu quero contar para você isso aqui, uma benção de Deus para você e te abençoa, então tudo isso aqui entra de ganhos, o que são os ganhos? São as entradas, é a colheita que eu faço, então tem, pelo menos aqui eu coloquei cinco maneiras que você pode fazer uma colheita, pode ter colheita na sua vida, quer dizer, uma entrada de recurso financeiro, segundo G, qual é? Gastos, aí entra aqui algumas questões dentro de gastos, podia ser bem mais, está bom, porque gastos, ixi, gastos de arranjo, qualquer desculpa gastar, gastos, os gastos fixos e, que eu vou colocar fixos aqui e prioritários, primários, importantes na nossa vida, os gastos secundários, são aquelas coisas que, por exemplo, o internet em casa, pode ser primário para alguém, mas a gente sempre viveu sem internet, então, será que é, será que não é? Então, estou entendendo? Talvez alguém hoje não deixe pagar a conta da internet, falta energia, mas a internet não falta, porque com o telefone, sei lá, internet, deu o celular para a internet, não tem mais ligação, o empréstimo, que é aquela coisa, você faz o empréstimo, às vezes uma coisa positiva, ou o empréstimo, só para fazer, o empréstimo para gastar, mas a conta ficou, esse gasto vai estar lá, até você cumprir esses gastos, com esse empréstimo que você fez, algumas coisas de gastos aí, terceiro G, qual é? Generosidade, aí entra o que na generosidade? Isso aí, ímpio não tem, dízimo e oferta, isso o ímpio não faz, isso é coisa de crente, só está nas contas de crente, isso aí, na soma dos crentes, em crente fiel, crente fiel ao Senhor, dízimos, ofertas e atos de bondade, é qual é a coisa de bondade? É de bondade também, mas atos de justiça que a gente chama, não é? Pode deixar a bondade também, então esses atos, que às vezes o ímpio faz, também, quer ajudar, dá uma cesta básica e tal, mas isso é algo da nossa fé, não é algo de pena, é algo da nossa fé, isso é uma obediência, a gente vai falar sobre isso, tem que ter, generosidade não é algo que a gente faz assim, não, não dá para fazer, generosidade é algo que deve estar inserido no nosso estilo de vida, assim como precisamos comprar água, como precisamos comprar comida, pagar a conta da Coelce, antiga Coelce, nós precisamos também ter o recurso para generosidade, mas não só esses três G's, mas olha o quarto G, qual é? Guardados, guardar, nós precisamos guardar, sabe por que é difícil? Porque a gente não é ensinado a guardar, os pais não ensinam a guardar, muitas vezes quando ensinam a guardar, é guardar debaixo do colchão que o dinheiro se desvaloriza, se perde, não é? Precisamos guardar e guardar de uma maneira inteligente, aí que entra investimentos, entra a poupança, entra bens, compra de bens, entra o capital que a gente precisa gerir, algum negócio, tudo isso aqui é uma maneira de você guardar, o que é o guardado? É tudo aquilo que não entra, tudo aquilo que entra, mas não sai, ficou, em alguma maneira, fica ali, não deixa sair, está lá dentro, guardado, ok? Quinto G qual é? Graça, aqui também é só de crente, essa aqui é só de crente, só de crente, graça é aquele lugar, aquele momento que você deixa para Deus agir, aqui que eu quero entrar, deixa para Deus agir, onde você, eu coloquei aqui duas coisas dentro de graça, milagres e tem desejos, não é? Mas pode ser desejos também, não tem problema, desejo do crente combinado com o coração de Deus, vai dar tudo certo, mas também aí seria a outra palavra que você pode escrever, desafios, desafios, que é a pessoa, não tem condição financeira, mas ela diz, rapaz, eu desafio, eu vou ver essa palavra do pastor, eu vou começar um próprio negócio, mas não tem nem capital, não tem nada, é impossível começar um próprio negócio sem capital, sem nada, mas aí ela diz, eu vou colocar esse desafio em fé, alguém vai se cober desse bichinho, não tem um tostão, vou para Moçambique, um desafio de fé, aí o que é que ele faz? Não tem dinheiro, ele tem um, mas ele tem um desejo, ou ele quer, ele está abrindo espaço, por que eu coloquei milagre aqui? Porque, às vezes, não é um desafio de fé, mas é uma necessidade, há algo que precisa ser feito, precisa ser feito, e precisa ser feito, e você não tem um novo, aí você diz, Senhor, me ajuda, Deus faz um milagre e a coisa acontece, então a gente conta com esse braço de Deus, operando dentro da nossa mordomia financeira, estão caminhando comigo, amém? Vamos lá, então vamos ver isso, a luz da Bíblia, não é? Vamos lá, primeiro, na área de ganhos, diga comigo, tudo que temos vem de Deus, o versículo está aí, do lado tem a linhazinha, não é para você escrever o versículo, não, é para você escrever o que, você que tentar resumir do versículo, para ficar registrado para você, está bom? Aí quando você for estudar, você já tem um resumozinho, aquilo que melhor te aplica dentro desse ponto, está? Eu podia ter feito, mas é melhor você escrever, porque é o que você entendeu aí, pelo Espírito que revelou, você escreve ao lado, quem vem para a escola bíblica, tem que ter o livro, que é a Bíblia Sagrada, tem que ter o material de estudo, tem que ter caneta, não é? Note aí, você veio estudar a palavra de Deus, vamos lá, aí quem está comigo na tela, vai ter que ser bem rápido, para a gente correr, provérbios 10 e 22, vamos ler todos juntos. Isso, toda vez que quem está filmando aí, for colocar o texto bíblico, que eu olhar para cá, coloca essa tela todinha, para quem está em casa, acompanhar a leitura aqui na tela comigo, está bom? Então, a bênção do Senhor faz o quê? Faz o quê? Então, ser rico não é ser maldiçoado, não? Riqueza é bênção? Bênção, porque a bênção do Senhor enriquece, ela abençoa, ela dá possibilidades, ela abre portas, ela nos ajuda, olha só, e ela não acrescenta nenhum desgosto, não acrescenta nenhum desgosto, mas quando é? Quando é, bênção do Senhor, bênção do Senhor, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é, essa falsa humildade que te ensinaram, que Deus gosta de pobre, Ele gosta de pobre, Ele gosta do rico, gosta da classe média, gosta do liso, gosta do endinheirado, Ele gosta de gente. A escassez, ela é resultado da bênção interrompida, o céu é como um rio, irmãos, no céu tem um rio, o rio flui de onde? Do trono de Deus, você acha que de vez em quando tem, não é, porque acabou a água do rio, do céu lá, está bem pouquinho, até segurou lá as comportas para fechar, porque não dá para liberar, porque tem pouca água, do trono flui a água, do trono flui o rio de Deus, agora, quando é que vem, chega a escassez aqui? É quando há pecado na terra, é quando há pecado dos homens, e aí interrompe, aquela bênção de Deus, é interrompida, não chega até mim, mas Deus nunca deixou de abençoar, porque a Bíblia diz que Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, o apóstolo Paulo fala isso, então, há uma liberação de Deus para nós, há uma liberação de Deus, não estou dizendo, irmãos, que toda pessoa abençoada, ela é rica, presta atenção, nós não vamos fazer uma doutrina de um versículo bíblico, por isso nós vamos estudar tudo, e você vai ter um entendimento, claro, claro que se é muito mais profundo ainda, a gente poderia estudar muito mais, Salmo 24 e versículo 1, nesse primeiro ponto que eu quero falar com você, no provérbios 10, 22, é, jogue fora toda a má influência que você trouxe do catolicismo romano, em que na pobreza está a bênção de Deus, que a pessoa abençoada, santa, ela é pobre, é franciscana, essa visão franciscana da vida, jogue fora isso, isso não é bíblico, não é bíblico, tá bom? E também não estou dizendo que a pessoa que é pobre, ela é amaldiçoada, jogue fora também esse troço da universal, Então, nem catolicismo, nem universal, pelo amor de Deus, vamos para a Bíblia, Salmo 24, verso 1, vamos lá, Ao Senhor, Então, de quem é a terra? Você me ajuda, de quem é a terra, irmão? Senhor Deus, esse negócio de dizer que a terra do diabo, não, o diabo domina o mundo corrupto, o diabo domina os filhos das trevas, isso é bíblico, ele domina, porquê? Você torna-se escravo daquilo que você se vicia, daquilo que você deseja demais, daquilo que você mais ama, então é uma coisa do ímpio, o diabo, o príncipe desta era, o príncipe desta era, que era, deste povo, desse secularismo, dessa turma que ama a corrupção, Satanás domina sobre ele, mas o dono do planeta, o dono do Brasil, o dono da minha casa, o dono do universo, quem é? Muito bem, então Deus, Jesus é o nosso dono, o mundo e quem também? Quem habita no planeta, tudo é dele, tudo é dele, Agéu capítulo 2, versículo 8, vamos lá, Minha Não, vamos ler de novo, porque vai parecer teologia da prosperidade, mas você vai ver que é Bíblia, vamos lá, Minha Meu Quem que diz? Então, a quem pertence todo o ouro no planeta? Para quem? Quem pertence? Toda a prata do planeta, a quem pertence? Na época de Salomão, havia tanta prata no reinado de Salomão, você precisa ler sobre Salomão, depois, claro, que Davi lutou e guerreou para que Salomão reinasse em paz, reinou 40 anos em paz, sem guerra, mas a Bíblia diz que havia tanto ouro no reinado de Salomão, em Israel, que a prata não tinha valor na época dele, Era coisa tremenda, gente, dizem alguns estudiosos aí, alguns estudiosos falam que, essa prata que, esse ouro que vinha para Salomão, eram trazidos de navios mercantes, ouro de ofir, que era um ouro, tal, dizem aí, alguns estudiosos, alguns rabinos vão dizer que, esse ouro vinha da América, do Brasil, não tinha América, não tinha Brasil, levanta para lá, olha aí, vamos lá, então, irmãos, por que que no reinado de Salomão havia tanta prosperidade, como nunca houve em outro reinado, em Israel? Porque havia uma bênção de Deus, sobre Davi, uma bênção de Deus sobre Salomão, então, a bênção de Deus enriquece, não traz dores, como a gente acabou de ler, dinheiro, irmãos, é bênção ou é maldição? Depende de como você usa, para o crente fiel, que ouve o Senhor, é bênção de Deus, vai ser bênção de Deus, vamos lá, eu estou no conceito de que tudo vem de Deus, vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos lá, por que que nós cremos que tudo vem de Deus? Vamos lá, 1, 2, 3, no princípio, porque é direito de Deus, é direito de criação, Deus criou, se foi Ele quem criou, pertence a quem? A Ele, Ele criou você, você pertence a quem? A Ele, é direito de criador, de criação, está nas mãos dEle, pertence a Ele, é dEle, é dEle, tudo é dEle, Satanás tem o quê? Nada, Satanás faz o quê? Rouba, mata, destrói, olha a missão dEle, matar, roubar e destruir, por que? Quem rouba? Aqui não tem, não tem, então Ele quer roubar, quer destruir, vamos lá, próximo texto, Deuteronômio 8, versículo 17, o verso 18, Deuteronômio 8, verso 17, 18, vamos juntos, portanto não pensem, a minha força, e o poder do meu braço, me conseguiram estas riquezas, olha aí, isso aí, é o conselho, de Moisés ou Josué, me lembra aí, estou aqui esquecido, acho que Moisés, não é Moisés? É o conselho de Moisés para o povo, olha, vocês não vão dizer, não, o que a gente vai conquistar aqui, foi a minha força, foi o meu braço, a guerra, não façam, essa besteira não, essas riquezas que vocês têm, verso 18, porquê? Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele, quem lhes dá, para confirmar a sua aliança, e só o meu amamento, para o meu Deus, para vocês, como todos os que você tem, quem foi que deu força, para você ter o que você tem, quem foi que deu saúde, porquê que tudo é dEle, porque é Ele, que nos dá as oportunidades, e nos dá todos os caminhos, e portas, para nós conseguirmos, o que nós temos, quem foi que deu saúde para você, quem foi que deu inteligência para você, quem foi que deu a oportunidade, você está acordado dia de hoje, quem foi que fez chegar na sua mão, aquela herança, quem foi que te abençoou, com aquela oportunidade, com aquela pessoa que indicou, com aquela benção, que chegou àquele cliente, foi Deus, é Ele quem te dá, seja inteligente, não queira tomar aquilo, que pertence a Deus, seja administrador, do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem te dado, Salmo 127, olha que Salmo lindo, você já conhece, mas no versículo primeiro, Salmo 127, o verso primeiro, o que que diz? Se o Senhor, não é de ficar a casa, se o Senhor, não guardar a cidade, agora olha o verso 2, isso aqui é para os dias atuais, verso 2, vamos juntos, será inútil, levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão, que conseguiram, com tanto esforço, aos seus amados, Ele o dá, enquanto, que Deus é esse irmãos, não é um Deus de escravos, faraó escraviza, faraó escraviza, e trabalhava de domingo a domingo, para produzir alguma coisa, para faraó, e Deus que é muito mais poderoso, do que faraó, o que que Ele faz? Ele diz, não, está na hora de você descansar filho, enquanto você estiver dormindo, eu vou aproveitar, vou mandar algumas bênçãos para você, enquanto você dorme, eu estou te abençoando, que Deus maravilhoso é esse? Dormir, eu já preguei sobre isso aqui na igreja, dormir, é, é uma demonstração, de fé e confiança no Senhor, quem não dorme, não consigo dormir, estou ansioso, falta de fé, eu trabalho com ansiedade, viu irmão, trabalho mesmo, se eu não vigiar, eu fico muito ansioso, e sabe, eu não tenho medo de dizer isso, nem erro, ansiedade, é falta de confiança em Deus, então, tem que estar sempre ministrando para mim, se eu não te acabe, descanse Senhor, Deus está na frente, entendeu? Converte a alma, porque é que te perturbas dentro de mim, espera e confia no Senhor, se Davi tinha essa guerra, imagine eu irmão, Oséias capítulo 2, e o verso 8 já foi, repetiu, não é? Ah, é Agel, eu li todinha aqui Oséias, acredita, vamos lá, Oséias capítulo 2, versículo 8, vamos lá, ela não reconheceu, o vinho, e o azeite, ele está falando de Israel, a noiva, não é? Fui eu que, Deus chegou, e Deus abençoou, Deus concedeu vida, mas ela, a nação fez o quê? Se prostituiu com Baal, e se prostituiu como? Com aquilo que Deus lhe deu, era mulher pobre, não tinha nada, chegou, casou com, casou com Yeshua, agora, ela usa o carro que Yeshua lhe deu, para se prostituir com outro, ela usa a cama que Yeshua lhe deu, para deitar-se com Baal, olha só que forte, é o livro de Oséias, é sobre fidelidade, e sobre bênção, a bênção da fidelidade, e como alguém pode pegar as bênçãos, que Deus dá na fidelidade, e utilizar para a traição, se você acha, que não é tudo, não vem de Deus, que é o seu braço que está agindo, você está traindo o Senhor, sabe por que você está traindo? Porque você está dando, a glória, para outro objeto, que não é o Deus Todo-Poderoso, você está dizendo que, é o trabalho que faz para você, é o capitalismo que faz você, são tudo deuses, é o seu braço, sou eu, meu título, e tal, tudo deuses, nós temos que olhar para o céu, vamos reconhecer, foi o Senhor quem fez, é Ele quem dá, estou de pé agora, se Ele soprar, eu caio agora, sem vida, com dois dias, ela está cheirando mal, é por causa dEle, tudo que eu tenho, vem de Deus, você, confirma isso na sua vida, amém? Pastor, mas foi uma herança, de Deus, mas foi um prêmio, de Deus, mas foi um presente, de Deus, mas foi, mas foi uma pessoa que disse, e aquela pessoa, ela é uma endemoniada, ela trabalha com, com coisas assim, de feitiçaria e tudo mais, e ela mandou deixar aqui, quem foi que mandou? Foi Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, verdade irmão, tem isso não, agora você aproveita, faz uma oração antes, consagra o Senhor, come o prato, você não é beijo não, Paulo era muito inteligente, o judeu era muito, muito cheio de regrinha, judeu, e Paulo, que conversa, tudo aqui com oração, que é com bênção, Deus libertou Paulo do farisaísmo, libertou mesmo, o negócio foi forte, segundo ponto, vamos lá, gastos, pessoal, e familiar, então, se tudo que eu tenho, Deus me deu, é para a glória dele, e pertence a ele, eu sou apenas mordomo, eu sou apenas administrador do que Deus me deu, Ele me deu para administrar, viu, até quando, me deu, me deu, me deu, não quer dizer que é seu, quer dizer que você é administrador, se eu sou administrador, o que é que todo gerente tem que fazer, naquilo que ele gerencia, uma hora ou outra, ele tem que, prestar conta, nem que seja uma vez no ano, ele vai ter que fazer um balanço, do que o, do que o dono da loja, deixou com ele de produto, vamos, é balanço que chama, não é? Balanço, de tudo, geral, o que é que tem aqui, o que é que no estoque não tem, o que faltar do estoque, não tivesse sido vendido lá, o dinheiro que não tinha entrado, o que vai ter que acontecer com o gerente? Vai ter que pagar, porque, a empresa, está sob a responsabilidade, do gerente, vai prestar contas, entenda, nós somos o gerente, da nossa casa, do nosso tempo, dos nossos bens, e um dia, o nosso Senhor, vai vir prestar contas conosco, não dá tempo, eu pregar não, vamos lá, gastos pessoal e familiar, Isaías 55, versículo 2, vamos ler juntos, por que vocês, gastam dinheiro, naquilo, que não é pão, olha que pergunta boa, ouçam com atenção, o que eu digo, promessa maravilhosa, Deus me deu, então, vamos lá, o irmão Liaderson, está ganhando 20 mil reais, por mês, o salário dele, eu falei com Jesus, não quero, membro liso aqui não, vão tudo ganhar bem, você entrou aqui, no outro dia, já tem promoção na empresa, vai ser algo extraordinário, amém irmão? Recebe aí, não acha ruim não, pastor, pastor, tem que ser simples, pastor tem que ser simples, aí, sim, aí ele diz, 20 mil por mês, rapaz é meu, é assim? Não, Deus me deu, Senhor agora, como é que o senhor quer que eu administre o Espírito Santo? Como é que eu vou usar esse recurso, todo mês o senhor tem me dado? Primeiro, nós vamos gastar com o que? O que é que está aí no estudo? Gasto? Pessoal, pessoal, o que é que eu preciso para viver bem? Eu, Salomão, eu preciso de uma alimentação, preciso da moradia, preciso investir, preciso de um transporte, preciso da internet, para o Instagram, senão eu não vivo sem internet, não sei, você vai dizer o que é que é prioridade para a sua vida, gasto pessoal, gasto familiar, para que Deus está me dando aquele recurso? Porque Deus quer que eu e a minha família vivamos bem, Deus não está preocupado com luxo para a crente, esse negócio você vê na TV, venha, aí você vai ser abençoado, aí parece o cara de Ferrari, não combina com a palavra, você vai ver que nós não vamos falar disso aqui, não tem, você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia, venham meus filhos, e eu farei vocês viverem no luxo, naquela terra prometida, isso é terra que emana leite e mel, duas coisas básicas na vida da pessoa, leite e mel, entendendo? Olha o compromisso de Deus, chega Jesus, no sermão da montanha, ali e tal, aí ele vai dizer, olha, busque primeiro o reino de Deus e, as suas justiças e as demais coisas, que demais coisas? Beber, comer, vestir, que ele estava falando sobre isso, estas coisas serão acrescentadas, o que que isso representa? não é só comer, beber e vestir, representam as necessidades do crente, do servo de Deus, Deus tem compromisso em suprir as nossas necessidades, crente fiel, não pode estar passando fome, crente fiel a Deus, não pode estar andando nua e como mendigo na rua, por isso que eu sou contra crente, usar o dinheiro santo e comprar roupa rasgada, para mim não faz sentido, roupa rasgada é quando ninguém quer, está ali rasgada, alguém quer ir, ou não é, uma pessoa não, então eu vou andar como príncipe, como filho de Deus, princesa, olha para o pastor pai, como ele está elegante, se mexendo, Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32, vamos lá, portanto não se preocupem, acabei de ler esse versículo, mas vamos lá, dizendo, a gente não tem essas preocupações, tem ou não tem? Tem ou não tem gente? Por que que nossos filhos não estão casando jovem? Menino, mas como é que você vai comer o quê? Menino, você vai vestir o quê? Menino, como é que você vai viver, vai se, e tal, vai beber o quê menino? Não, não pode casar agora não, porque você não tem isso e tal, a gente prefere filho no pecado, fornicando, do que santo passando dificuldade, isso é contrário a Bíblia, o que eu quero dizer para você, isso é um pensamento mundano, isso não é bíblico, isso não é bíblico, claro que não estou dizendo que tem que casar jovem, 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 estou querendo dizer que se não casa, por causa disso, e aí está vivendo um filho, quatro, cinco, dez anos, namorando, você está entregando ele para o pecado, como é que é se segurar? Com tanta intimidade? Não existe, não existe, a não ser que haja algum problema, vamos lá, e o verso 32, qual é a resposta de Jesus para nós? Vamos lá ler, porque os gentios é que procuram, olha aí, porque procuram todas as coisas, eles ficam aperreados, eu não preciso ter, eu tenho que ter mais, eu tenho que ter mais, não tenho 10 mil, não, eu preciso de 20 mil, não para, não para cedo, porque eles querem viver uma instabilidade, uma segurança, eles fazem do ter a segurança da alma, mas aquilo não traz segurança nenhuma, o pai de vocês, quem aqui tem um pai? O Glória, que está no céu, pois o pai de vocês, que está no céu, sabem que vocês precisam, de todas elas, se ele sabe, o pai sabe, que você precisa, Eliane, do vestir o filho, do alimento na sua casa, o pai vai ficando, olha o céu, vai ver você sofrendo, não vai fazer nada, ele é pai, se você, que é pecador, se você, que é um homem, simples, esse terreno, se preocupa, Emmanuel, em dar o melhor para os seus filhos, o pai perfeito, celestial, não tem o mesmo cuidado com você? Que conversa é essa rapaz? Você tem um pai, tem um pai, amém? Vamos lá, vocês estão se cansando, do texto bíblico não, não é? Mateus capítulo 6 e 11, vamos lá, vocês pensavam, que eu ia trazer aqui, as notícias, do Warren Buff, de Steven Spielberg, Steven Spielberg não, não é? Estou trazendo o que funciona, é a Bíblia, Mateus capítulo 6 e 11, vamos logo, o pão nosso, hoje, Deus não quer ver você, preocupado com amanhã, é pecado, a preocupação com amanhã, é pecado, preocupação com amanhã, é ansiedade, meu Deus, eu tenho que ter pecado, meu Deus, eu tenho que ter pecado, planejamento não é pecado, planejar é do homem, mas mesmo você planejando, a resposta certa vai vir de quem? Do Senhor, então tem gente que não vive o hoje, que é o presente que Deus nos deu, olha o nome, presente, o presente, é um presente que Deus nos deu, eu vou viver o dia de hoje, desfrutar dos relacionamentos e tudo, não quer dizer que eu não faça um planejamento, para o ano todo, aqui na igreja a gente faz um planejamento, para o ano todo, mas nós estamos dizendo, Senhor, o plano está aqui, mas a resposta vai vir do Senhor, amém? Atos capítulo 20, versículo 34, vamos lá, vocês mesmos sabem, e se o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, escrevendo a igreja, ele está dizendo, olha, eu trabalhei, minhas mãos trabalharam, e esse trabalho me sustentou, então quando você trabalha, é para o seu sustento mesmo, aquilo que você faz, está comendo um prato de filé, um bife de filé, não coma com crise de mente, meu Deus, mas as crianças da África, estão comendo só farinha seca, e tal, e cuscuz, e eu aqui comando esse filé, não vou comer o filé, não faço isso não, porque Deus te deu condições, de comprar um filé, e almoçar um filé, coma, glória a Deus, vai sustentar você, vai sustentar, quem mais? vai sustentar aqueles, que estão com você, a sua casa, ou aqui no caso, é um grupo de amigos, que é de Paulo, ele está dizendo, o meu trabalho, nossas mãos trabalharam, porque não sustentaram, primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vamos lá, que diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente, dos da própria casa, por que eu quero dizer, estou falando uma coisa que é, que aparentemente, é óbvio, aparentemente é óbvio, porque, nem todas as pessoas, usam o recurso que tem, para o sustento de si, e para os seus, por incrível que pareça, há homens que ganham o seu salário, eles compram o pão do dia, assim, olha, está aqui, quatro carioquinhas e meio, cem gramas de açúcar, para ter o, o, o controle mínimo, e liberar o mínimo, para ninguém usar um pouco a mais, porque ele quer que está no controle, ele é, ele ama o dinheiro, e ele, e quando ele entende que alguém está, né, comendo um pão a mais no café, com o dinheiro dele, ele já fica doido de raiva, porque entende que está sendo abusado, pelo filho, pela esposa, por tudo, não dá nada, talvez você conheça alguém, na sua família assim, mão de vaca, suvina, é o que? avarento, avareza é idolatria, idolatra o dinheiro, ele está dizendo, olha, quem ganha dinheiro, quem tem recurso, e gasta com qualquer outra coisa, e a prioridade, não é sua família, pecou, e é pior do que o incrédulo, se você gasta mais dinheiro, com o seu carro, do que com a sua família, você está pecando, se você gasta, mais dinheiro, emprestando, aí fora, do que com a sua família, você está pecando, se você gasta mais dinheiro, juntando, do que com a sua família, você está pecando, é, não tem sentido, nós vamos guardar, mas não vamos guardar, mais do que aquilo, que Deus vai nos dar, para abençoar, provérbios, capítulo 21, versículo 20, caminha comigo, vamos juntos, na casa do sábio, e o suficiente, mais o tolo, gente, eu tenho mais uns 100 versículos, como esse, para mostrar para vocês, mas não dá tempo, eu vou preparar, talvez ao final, eu prepare, eu peguei já, o livro de provérbios, semana passada, eu leio todinho, em dois dias, e eu peguei, cada versículo, e eu separei, dentro dessas 12 áreas, o livro de provérbios, tudo, tudo separadinho, no meu caderno, essas 12 áreas, vocês vão ver, a abundância, de informações, em provérbios, para essas 12 áreas, da roda da vida, que coisa de Deus, que visão maravilhosa, eu quero compartilhar, com vocês em breve, na casa do sábio, tem o que irmãos? Tesouro, sua casa precisa ter tesouros, não estou dizendo, que você tem que ter, coisa de ouro lá, tesouro no sentido, que tem que ter abundância, ele fala, o suficiente, para viver, há pessoas, que estão mais preocupadas, com o dia de amanhã, guardando para o dia de amanhã, do que suprindo, o dia de hoje, isso é um sintoma, da falta de fé em Deus, da preocupação com o amanhã, de uma adoração ao dinheiro, terceiro, o que eu faço, com os gastos, com os ganhos, dentro dos gastos, o que é que entra? Entra a generosidade, os gastos do crente, ah, isso aqui, pastor, é para mim, e para minha família, se sobrar, faço generosidade, não, a generosidade, entra dentro da parte, dos gastos, ela está na percentagem lá, vamos lá, percentagem que eu falo assim, a parte, a única coisa que tem percentagem, é o dízimo, na vida do crente, terceiro ponto, compromisso com, e, e os atos de justiça, vamos ver, Mateus capítulo 23, e o versículo 23, o que é que nos diz, na tela, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, e do cominho, e desprezam os preceitos, mais importantes da lei, veja só, Jesus está falando com os fariseus, e ele está dizendo assim, ele não fala contra o dízimo, mas ele está criticando os fariseus, porque ele está dizendo, vocês dão o dízimo, de coisas tão pequenas, mas vocês, não, não tem um coração para amar, para perdoar, para servir as pessoas, mas aí Jesus vai dizer como, o 24, coloca o 24, a justiça, não, o 24, 23 é? Pronto, 23, aqui não entendendo o versículo, foi mal, a justiça, a misericórdia e a fé, qual é a resposta de Jesus para eles? Vocês deviam fazer estas coisas, que coisas? A justiça, a misericórdia, e a fé, sem omitir aquelas, quais aquelas? devolveram o dízimo, e ofertas de tudo, que eles ganhavam, então, está claro, Jesus, não é contra o dízimo, Jesus, confirmou, o que estava, na lei, confirmou, o que é, antes, da lei, quando Abraão, dá o dízimo, para Melquisedeque, que o autor, aos hebreus, vai dizer, que Melquisedeque, era o sacerdote, o sacerdote, e que era um tipo de Jesus, ali, no Antigo Testamento, mas fica aí, para outra conversa, gente, esse segundo versículo, não é Coríntios, corrija aí, é Crônicas, primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 13 a 14, então, Deus te deu um recurso, você agora, vai gastar, vai administrar, essa administração, tem que incluir, o dízimo, se você é um crente fiel, por quê? Porque é a ordem de Jesus, é o ensino de Jesus, está na tradição da igreja, está lá na lei, está antes da lei, meu Deus, algo que é implantado, na época de Abraão, meu amigo, antes da lei, e você achar que não é de Deus, não é bênção para a sua vida, está na tradição dos últimos dois mil anos, da igreja cristã no mundo, mas aí, a decisão é sua, não é? Primeiro, Crônicas 29, 13, vamos juntos, agora, vai continuar, vai continuar, vai continuar, então é Davi riquíssimo, dando a sua oferta para a construção do templo, ele está dizendo Senhor, o que somos nós para fazer uma coisa para ti, para te dar isso aqui, estamos te dando o que? te dando o que? porque o que eu estou fazendo é só devolvendo aquilo que o Senhor me deu olha o entendimento de Davi, homem riquíssimo, tudo que eu tenho é do Senhor, quando eu contribuo quando eu oferto, quando eu vou no sertão e levo um presente, e levo uma cesta, ai, eu sou bom demais eu só estou devolvendo o que Deus me deu abençoando as pessoas, cumprindo a palavra não tem que a gente ser elevado a um patamar de gente boa, não, nós só estamos cumprindo, e Jesus disse quando vocês fizerem aquilo que eu mandei fazer, vocês são chamados de que? servo inútil, olha o elogio de Jesus para nós, está na Bíblia, está na Bíblia viu isso aí, está na Bíblia não foi João Batista não, foi Jesus é crônicas, não é coríntios, crônicas Lucas, isso, Lucas capítulo 10 e o verso 7 vamos lá, todo mundo fiquem na mesma casa isso é Jesus enviando os discípulos, de dois em dois pelas cidades, para pregar o Evangelho do Reino, dois em dois onde é que eles deveriam ficar? num hotel e tal, não, eles deveriam ficar na casa de um homem de paz alguém que eles recebessem lá aí ele disse, vão cuidar de vocês vão dar o alimento, vão dar a bebida vão dar o que vocês precisam aí ele disse, por que vocês tem que receber isso? ninguém tem que jogar fora porque o trabalhador é digno então, o que é que eu defendo aqui? todo trabalhador do Evangelho de tempo integral tem que ter o seu ganho tem que ter o seu ganho a igreja do Senhor tem se tem condições tem e deve sustentar aqueles que trabalham integralmente na obra de Deus amém irmãos? agora, como é que isso vai ser sustentado? através da generosidade dos irmãos através do seu dízimo e através da sua oferta para a obra do Senhor é o que vai acontecer claro ele não está dizendo vocês vão sair e vocês vão ficar milionários com o salário que vocês vão receber quem quer seguir o ministério quem quer seguir a obra de Deus não tem não não nunca poderá ficar rico não combina com o chamado não importa se o salário o SX não importa eu vi um vídeo essa semana na internet no Instagram um pastor falando que a igreja não me lembro não sei qual é aquela igreja nem me conheço o pastor vem falando os irmãos reuniram na igreja a igreja é muito rica reuniu e deu um carro para ele de luxo não sei como é o nome não alguém viu esse vídeo? um carrão de luxo lá Panamá ah, ele é de fora de outro país mesmo e aí aí ele diz é o que foi que eu fiz irmãos? eu pego eu digo recebo o pastor diz recebo mas é para o senhor esse carro recebo é presente recebo ele diz recebi o presente e tal aí na mesma hora eu já liguei lá para a concessionária e disse olha aí mesmo já pode colocar a venda esse carro e tal aí botou para vender quando os irmãos chegaram pastor, cadê o carro? já vendi mas nós temos para o senhor é para o senhor usar disse não, não é meu é meu, pronto é meu e agora eu fiz o que eu quero com o carro você não me deu? agora é meu agora eu fiz peguei mandei vender e vou investir na obra de Deus eles dizem eu vou chegar aqui num carro de luxo para chegar aqui e ficar criticando o carro do pastor rapaz que conversa é essa? e eu atrapalho a pregação do evangelho e ele está correto irmão não tinha nenhum pecado ele usar aquele carro não o que que era incorreto? era ele estar mostrando um estilo de vida que ia atrapalhar a sociedade em ouvir a pregação dele estão entendendo irmãos? quem que é chamado para a obra do ministério esqueça a vida de luxo agora é bem verdade que tem coisa que ou milionário vive ou missionário, não é? tem coisa que o senhor nos pega nos coloca em situações que a gente olha meu Deus do céu o que que eu estou fazendo aqui senhor? o cara que nasceu em Itapipoca o cara que nasceu em Itapipoca aí outro dia está em Central Parque andando lá dentro dos filmes vendo os filmes acontecendo na vida real só o senhor não, isso é coisa pequena o presidente da república o presidente da república chama a gente no gabinete dele isso é coisa para mim já é normal isso é coisa que eu já coloquei não ficou pequeno você sabe como é que Deus faz? faz ou não faz irmão? faz faz agora aquilo você tem que entender aquilo que Deus está fazendo está cuidando mas também tem isso você tem que vigiar não é? vigiar como você vai comunicar isso? vamos lá primeiro Timóteo capítulo 5 verso 18 pois a escritura declara e ainda é bem verdade que tem uns irmãos que usam esse versículo para ficar comendo churrasco na hora que está fazendo aqui nas nossas festas pastor não pode amordoçar o boi enquanto está malhando o trigo o que é isso? ia trabalhando ia pisando o boi lá e o boi vem na paradinha e comia também o que ele estava fazendo não pode amordoçar está na lei do senhor isso na lei do senhor porque ele é um trabalhador o boi é o símbolo do trabalho do servo vocês estão entendendo irmão? estão entendendo irmão? então você você que tem uma empresa de açaí e não divide o açaí com o seu pastor você está pecando viu? é isso é bíblico deixa eu falar isso aqui eu não tenho vergonha de falar sobre essas coisas ando em integridade ando em verdade não tenho vergonha porque fiz isso na minha vida aprendi com os meus pais meus avós e tudo mais inclusive essa semana ganhei um baldezão de cinco litros de açaí lá da Maria Pitanga lá com o doutor Lucas trouxe do pai dele Deus faz o negócio oh glória a Deus não foi para mim para mim primeiro para mim cada um na solução mas é é sabe o que não tem esse versículo aqui não separei mas lá o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo vai falar é divida todas as bênçãos que você tem com aquele que ministra as bênçãos de Deus sobre sua vida é é mais ou menos isso primeiro coríntios nove primeiro coríntios nove mas não vai dar tempo não vamos lá aproveita que é o aniversário do pastor essa semana capricha para colocar esse mandamento em ação corre aí nós estamos aonde? é no segundo ainda? não terceiro né? vamos lá provérbios onze vinte e quatro vamos lá uns dão com generosidade outros quando Deus falar com você Renato abra a mão doi meu irmão libera porque quando Deus te pede algo é que ele está preparando algo maior para a tua vida você não pode reter aquilo que Deus pede seja inteligente seja inteligente agora se você for apegado às coisas você nunca vai entender esse projeto e aí quando você é apegado você nunca vai receber o maior de Deus porque você fica apegado às aquelas coisas Deus não dá nada para quem está com mãos ocupadas não eu estou ocupadas nesse sentido agarrado com alguma coisa como é que vai entregar? toma aqui Cleus essa Bíblia não mas eu estou aqui não posso entregar para você senão você vai derrubar Deus não vai jogar fora as coisas é necessário entender irmãos que tem um momento que Deus chega e limpa o nosso braço vai mandar mais bênçãos para a sua casa vai chegar a bênção de Deus ouça a voz de Deus vamos correr aqui Tiago 1 e 27 vamos ler? a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta qual é o estilo de vida que nós temos que ter? aqui é o ensino no novo testamento apóstolo Tiago olha nós temos como cristãos o dever de fazer o bem começando primeiros da família da fé irmãos nesta igreja nesta igreja nenhum crente pode passar necessidade de alimentos nesta igreja nenhum crente pode estar com a conta de energia cortada nenhum crente pode estar com a conta da água cortada nós não podemos aceitar esse nosso meio não pode as necessidades o Senhor supre e Deus vai usar também o seu povo e a sua igreja para suprir a necessidade dos seus servos se alguém estiver passando por isso precisa buscar o ministério de comunhão da igreja e comunicar porque também adivinhar ninguém adivina ninguém tem sociedade eu nem cajece aqui para saber disso não você precisa comunicar agora também quando você comunicar também vai nos dar o direito de perguntar irmão porque que a água está cortada porque que a energia cortou isso é o básico da vida aí nós vamos lhe ajudar nós vamos lhe ajudar a pagar mas nós vamos lhe ajudar agora nunca mais a acontecer na sua vida que é o que nós estamos fazendo aqui hoje vida íntegra Romanos capítulo 12 versículo 3 porque pela graça que me foi dada diga a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém pelo contrário pense com moderação é segunda medida de fé acho que eu coloquei o versículo aqui errado acho que não é esse versículo aqui não depois eu corrijo vamos lá Galatas 6 e 10 por isso enquanto tivermos oportunidade algumas vezes irmãos como igreja como grupos pequenos nós precisamos perguntar irmão está tudo bem Tonha está tudo bem lá sua casa está bem nós precisamos ter a liberdade de compartilhar isso cuidado com o orgulho que fica me lembro uma vez que nós fomos ajudar uma pessoa e estava com o carro parado e aí usava o carro para o trabalho mas não estava podendo ir para o trabalho com o carro e aí a gente ficou sabendo eu disse vai lá compre lá esses dois pneus para o carro do irmão para o irmão deixar de trabalhar por causa do pneu e foi lá quando chegou lá o irmão ficou chateado aí então aí pegaram o carro levado para o mecânico comprou o pneu e lá braço cruzado chateado disse não obrigado direito pastor aconteceu isso aqui isso aqui isso aqui o que a gente faz Deus está humilhando porque quando a gente recebe uma coisa nós somos humilhados quem que é humilhado o nosso ego porque o nosso ego o nosso ego quer dizer assim meu braço fez ninguém pega aqui no meu braço não devo nada a ninguém outro dia eu preguei sobre isso aqui vocês lembram não tem negócio de pai me ajudando mãe me ajudando ele é um Deus ele é um Deus esse aí sabe o que a mão de Deus faz a mão de Deus resiste os soberbos mas dá graça aos humildes vamos correr aqui Atos capítulo 2 e versículo 32 Atos 2 e versículo 32 Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas vai passando 34 acho que eu notei aqui errado também isso daí eu estou aqui sem meu caderno Atos capítulo 4 versículo 36 eu vou corrigir para vocês tá bom? mando lá é olha nós temos aqui o exemplo de Barnabé por isso que está aqui o texto que era uma pessoa encorajadora que era uma pessoa que fazia questão de servir os irmãos trazia pessoas que estavam magoadas para perto para consertar era alguém que servia os pobres era alguém levantado para servir as mesas também capítulo 6 e versículo 1 de Atos próximo versículo notou? Atos 6 e verso 1 vamos ler esse texto aqui vamos lá naqueles dias aumentando o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária o que a igreja fazia? do que era arrecadar de dízimos e ofertas ela levava o alimento para as viúvas daquilo que era feito na igreja do trabalho de arrecadação vendiam bens propriedades traziam as viúvas os órfãos eram alcançados pelo trabalho de atos de justiça atos de bondade que a igreja tem que fazer como igreja nós temos que fazer isso é ordem do Senhor Jesus nós temos que fazer isto quarto ponto irmãos já deu tempo aqui vamos lá quarto ponto guardar para as desifícios então nós aprendemos que ganhamos e o que ganhamos tudo vem de Deus tudo que nós temos não é para juntar fazer uma conta aqui e só botar 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 e nunca sair nós vamos gastar porque se Deus está nos dando algo hoje é para nós administrarmos então nós vamos gastar como? primeiro comigo com minha família segundo com generosidade com a obra de Deus e com a justiça social amém irmãos? mas então eu vou usar tudo que tenho para gastar nessas quatro áreas não eu vou usar da inteligência e também vou guardar para dias difíceis vamos lá provérbios capítulo 13 versículo 22 o que é que diz? o homem bom mas a riqueza do pecador ele deixa riqueza para quem? os netos talvez eu fiquei perguntando eu quero deixar para os netos porque que por netos não deixa por filhos porque ele já é tão abençoado que os filhos já estão tão abençoados que quando ele morrer os filhos não pai não preciso não vou deixar isso aqui para os meus filhos faz sentido ou não faz? sentido por causa da bênção de Deus da obediência de Deus que ele vive alcance seus filhos irmãos outro dia eu falei sobre isso sobre paz aqui talvez na conferência aqui na a gente volta a tratar um pouquinho sobre isso pai que gera um filho coloca um filho no mundo e é um pai miserável com filho não ajuda filho em nada pelo contrário ameaça o filho vai casar? pois nunca me peça nada eu não concordo com esse casamento você tem que ser uma bênção para o seu filho rapaz seu filho vai casar? você é o patrocinador desse casamento é para ver em santidade em obediência vou e abençoar eu já disse lá para os meus filhos só tive dois filhos porque a conta teve que fechar logo lá a empresa mas eu disse para eles eu quero neto quero que vocês descontem é pelo menos uns cinco netos cada um aí e já disse cada neto que nascer eu vou pagar dá dez salários mínimo para cada neto será que vai incentivar ter menino? quero a casa cheia de neto irmão mas tem uns aí que a filha engravida o filho engravida ela já está chorando meu Deus do céu vai salvar para mim ai meu Deus do céu não aguento ter neto fique feliz celebre seja o patrocinador essa família vai crescer é o seu sangue é a sua vida é a sua história Deus vai mandar junto com o neto alguém para cuidar Deus vai mandar junto com essa criança benção de Deus na sua casa sua família você precisa ser alguém que profetiza isso lança a semente de vida na sua casa meu irmão só tive dois só tive dois por isso que esse negócio de que crente é pai filho do outro não tem filho só tem um dois vamos lá Mateus capítulo 6 versículo 19 vamos lá não acumulem não isso aqui todo mundo tem que ler vamos lá vocês ficam comentando minhas histórias vamos lá todo mundo lendo esse aqui todo mundo tem que ler Mateus 6 19 não onde e onde e onde e onde é que o crente tem que fazer um tesouro dele onde é que é versículo 20 tem um 20 ainda nos céus acumule tesouro no céu porque lá não tem isso olha mas a junta e tesouros no céu onde a trace a ferrugem não corrói e onde ladrões não escavam nem roubam roubam irmãos o conselho o conselho de Jesus aqui a recomendação de Jesus ele proibiu o crente fazer tesouro na terra está claro ou não está claro isso aí agora vamos explicar né o que que é o tesouro segundo a Bíblia é aquilo que você põe o coração é aquilo que você coloca o coração segundo Martinho Lutero ele resume o seguinte tudo aquilo que você mais ama na terra torna-se o seu Deus o que é que você mais ama é Deus então ele é teu Deus mas é trabalho é o filho é o casamento é a sua própria vida então isso é tornou-se o seu Deus faz sentido não faz então Jesus não está proibindo aqui que você pode guardar ter um recurso guardado para dias difíceis não como é que você vai deixar uma herança para os filhos para os netos se você não guardou nada entendeu olha como a Bíblia tem que ser coerente quando se lê então eu não posso é guardar um recurso guardar minha botijazinha de ouro aqui e colocar meu coração nisso meu Deus meu tesouro está aqui tudo que eu tenho está aqui se eu perder isso o que será da minha vida se eu perder isso o Deus que tirou é o Deus que dá de novo Deus que tirou é o Deus que dá de novo dá melhor mais bonito mais cheiroso maior porque meu coração não está no tesourozinho meu coração está em Deus eu estou juntando tesoura no céu amém meu Deus a enchente levou o baú do idoso que ele guardava o dinheiro em casa bem simplesinho guardava o dinheiro no baú quando a enchente veio levou tudo que tinha mas leva mesmo leva isso leva mesmo não é Olivia não era assim o Irival guardando dinheiro numa caixinha de sapato atrás do guarda opa foi Irival foi essa história foi não ele pegar notazinho de sequência foi tu ah o tio dele eu conto essa história como sendo Irival aí guardava pegava a onçazinha chegava do trabalho pegava a onça colocava lá atrás da caixinha na caixinha de sapato escondida no guarda roupa e colocava lá pegava sem conto mutava passou um ano fazendo esse negócio e tal não queria nem ver a caixinha com medo para saber quanto um dia que ele foi vou abrir agora quanto é que está lá quando abriu só estava o pozinho que entrou um rato e comeu tudo só o pozinho de tudinho a traça corrói irmão isso é a palavra de Jesus mesmo né então você precisa olha só você precisa guardar para dias difíceis não é pecado ter a poupança ter o investimento comprar um imóvel um terreno algo que você sabe que é o investimento para você vamos lá é quanto nós estamos provérbios 13 e 11 a riqueza obtida com facilidade essa então diga para o irmão nada de coisa fácil digo quando alguém te oferecer um ganho fácil corre que é laço até rimou ainda mas quem a junta pelo trabalho trabalho tem que ter trabalho irmão você vai se envolver com uma coisa tem que ter um trabalho tem que ter um ganho tem que ter um produto tem que ter uma coisa que tenha valor que faça aquele recurso valer a pena vamos lá Lucas 14 e 28 pois qual de vocês o que Jesus está nos ensinando aqui dando um exemplo de que a gente tem que sentar vai construir uma casa vai entrar num consórcio vai entrar numa carta de crédito vai entrar no numa sociedade com alguém o que é que tem que fazer senta escreve vai lá com João Paulo no Sebrae que é consultor de empresa tal negocia olha aqui tal pede conselho vai no especialista se aconselha a porta que Deus abre ninguém que fecha nunca coloque esse versículo na frente da sua loja se você não fez tudo o planejamento antes só vai escandalizar depois quando a porta fechar quem vai dizer isso aí a porta nunca Deus abre o que fechou entende a porta que Deus abre nunca fecha é aquela porta que o crente parceiro de Jesus estuda especializa escreve planeja ora pede conselhos na multidão de conselheiros a sabedoria é a porta que Deus está abrindo porque ele te dá uma visão espiritual do negócio nessas coisas vamos ver a seta terra agora não vai dar certo provérbios 14 e 15 vamos lá o ingênuo rapaz tu não sabe tem um negócio acolá agora é bitcoin agora é bitcoin rapaz tu bota aqui daqui a seis meses tu ganha cem vezes mais rapaz isso é mentira não existe isso não mas fulano existiu fulano existiu chega alguém chega um diálogo na igreja rapaz vamos viajar vamos viajar um, dois, três milhas tá barato demais eu já viajei todo mundo acredita nele é mentira vai cair do laço caímos um bocado de pato nós deu uns 50 aqui na igreja o ingênuo da crédito a tudo que se diz tô acabando aí gente provérbios 22 versículo 7 vamos lá o rico fuja desse negócio de emprestado fuja desse negócio de pedir emprestado isso é o último caso ou quando seja um investimento você precisa fazer bem organizado planejado e há o que você tem exemplo de histórias que dá certo esse negócio tá pedindo dinheiro emprestado um ao outro isso é coisa aí de malandro isso é coisa de emprestado quando alguém for lhe pedir dinheiro emprestado pergunte logo fala antes com o pastor antes pergunte esse irmão realizou droga é porque todo drogado tem uma lábia maligna pra contar uma história mentirosa pra pedir dinheiro emprestado isso acontece na igreja olha deixa eu falar uma coisa aqui pros irmãos nessa área aqui ninguém ninguém tá autorizado aqui na igreja a pedir dinheiro emprestado outro crente vocês estão ouvindo irmãos? não quero perder nenhuma ovelha 15 anos de experiência não quero perder nenhuma ovelha aqui na igreja porque não pagou empréstimo não consegue vir assistir o culto olhando pro outro crente a culpa não é de quem pediu é de quem deu eu não vou disciplinar nenhum crente que pediu dinheiro emprestado e não pagou empresta é? é assim tudo bem mas o que eu quero dizer é nenhum crente que emprestou porque eu estou dando um conselho aqui pastor eu quero que o senhor fale agora ali com o irmão tal com o Zezinho porque o presteiro não está me pagando como é que pode o crente e ele é obreiro ele é diálogo por que você fez isso? agora nós vamos fazer uma reunião e você vai perdoar o irmão vai perdoar vai perdoar porque eu vou perguntar lá irmão você pode pagar? posso não pastor então o que você quer pedir para ele? perdão perdoe perdoe e no final agora peça perdão pastor por que? porque você emprestou não era para ter emprestado o que a Bíblia diz? é melhor dar então se você emprestar alguém saiba que se aquele irmão não pagou você está pronto a dar e você não vai olhar para o irmão com raiva ou com ira mas seu irmão está abençoado fique em paz agora se tem um irmão sabidinho que está pedindo emprestado você me conta aqui que eu levo esse irmão lá para o gabinete porque aqui na igreja tem pastor ovelha besta que cajadada é na cabeça certeira que nós somos crentes mas não somos bestas não nós somos a ovelha amém irmãos? para com esse negócio de pedir empréstimo empréstimo não consigo nada não precisa de nada empréstimo para poder comprar um vestido sem isso tem poder faça isso não quem pede emprestado torna-se escravo de quem empresta por último irmãos 21 e 5 os planos de quem é esforçado conduzem a fartura mas a pressa excessiva leva não tenha pressa em ricar não tenha pressa em ricar passo a passo vai fazendo a base construindo a escada é impossível é impossível que você não seja próspero se você obedecer esses princípios da palavra de Deus é impossível porque Deus está mandando o recurso ele vai mandar para um ele vai mandar cem mil para outro ele vai mandar dez mil para outro ele vai mandar um milhão Deus é melhor para quem mandou um milhão do que para quem mandou dez mil sim ou não Deus é soberano ele abençoa e dá cada um como quer e como ele capacita para administrar agora o que tem um milhão se não for inteligente vai ficar mais pobre do que recebe só mil escreva isso aí o que eu preciso sabedoria para administrar o que Deus me deu hoje como eu uso o que eu guardo como eu sou generoso e quinto e último ponto e eu encerro aqui o nosso estudo qual é o quinto ponto está escrito aí buscar desafios Agel vou terminar com esse texto de Agel rapidinho Agel 2 e 15 vamos lá não se preocupe não que tem comida aí vocês não vão embora com fome não para não desmaia no caminho não é como diz Jesus agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia e se o Senhor falando com o seu povo através do profeta Agel porque o povo voltou do exílio babilônico e eles começaram cada um a construir sua casa cada um melhor do que a outra Deus usa o profeta e diz vocês estão construindo as casas de vocês e a minha casa destruída o tempo estava abaixo porque os babilônicos destruíram o tempo e vocês estão dizendo ainda não é tempo olha o sábio ainda não é tempo de construir a casa de Deus ainda não é tempo minha casa do jeito que está é por isso que vocês estão debaixo de maldição porque vocês plantam mas não conseguem colher olha o que ele diz até aquele dia antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no tempo do Senhor porque Deus falou eles obedeceram Zorobabel Josué eles construíram começaram a construir o tempo do Senhor o que foi que Deus fez olha como o negócio está ligado irmãos com a generosidade com a obra de Deus versículo 16 antes daquele tempo alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar vinte medidas e havia somente dez é assim que você sente trabalha trabalha recebe o salário mas quando vai ver só tem metade só gastei o que eu gastei eu acho que só foi metade agora a outra metade não tem sumiu rapaz não era para esse dinheiro era para pagar a coisa assim mas não chega no final do mês sabe aquela conversa eu não detesto a conversa meu salário não dá para chegar até o final do mês está errado porque Deus não vai ser irresponsável de mandar uma bênção para você que a bênção não sustenta o mês todo não tem sentido você não está sabendo administrar o que Deus está te dando e está se endividando Deus é responsável é um pai responsável vinha ao lagar para tirar cinquenta medidas e havia somente vinte isso era o trabalhador eram as empresas eram agricultores eles estavam fazendo mas só dava metade do que eles do que eles esperavam a expectativa mas olha o que Deus fala agora versículo 17 vocês precisam crer nisso gente eu li isso quando jovem esse texto aqui marcou minha vida quando jovem eu entendi isso eu tenho um projeto com quem tem negócio contigo funciona eu os feri com queimaduras com ferrugem com granizo em tudo que vocês fizeram você quer viver uma vida conhecendo a verdade e Deus resistindo não deixando você prosperar Deus é Deus isso aqui mas não houve entre vocês quem voltasse para mim diz o Senhor às vezes Deus não fala irmãos um profeta falando às vezes Deus fala com aquele leito do hospital e você precisa inteligente ouvir às vezes Deus fala com aquele desemprego que bate a porta às vezes Deus está falando com o crente Deus está falando Deus está falando com você através dessa empresa que de repente parou de vender o cliente não está vindo Espírito Santo o que o Senhor quer falar Espírito Santo comigo o que está acontecendo Deus está falando comigo nesses negócios que estão acontecendo aqui na igreja quebra de cor de maquinário espera aí Espírito Santo o que está acontecendo fala aqui comigo quero entender porque isso aqui não é comum na igreja esse negócio num mês só acontecer um cara de máquina dessa quebrar está entendendo Deus está falando eu quero ouvir o que ele está dizendo onde é que está a brecha Senhor o que nós estamos corrigindo aqui me ajuda a entender versículo 18 por isso desde o dia de hoje desde o vigésimo quarto dia do nono mês até a data ele colocou desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor considere no seguinte olha aí que coisa tremenda 19 19 vamos ler juntos ainda há sementes no celeiro além disso a videira a figueira a romanzeira e a oliveira não tem dado seus frutos mas de hoje em diante eu abençoarei vocês olha o versículo 30 aleluia tem mais foi assim Deus disse olha a partir de hoje vai mudar e depois ele vai descrever na frente o que vai acontecer vai ter o dobro vocês vão colher mais do que vocês estão plantando muito mais porque porque vocês ouviram a voz do Senhor vocês estão envolvidos com as coisas de Deus e é do interesse de Deus que vocês sejam abençoados para que a obra de Deus cresça porque eu coloquei isso aqui aonde tem um espaço para Deus fazer o milagre na sua vida você está dando espaço Senhor isso aqui eu posso fazer o meu trabalho e tal que é comum aquilo que o Senhor tem abençoado Senhor mas isso aqui eu nem conheço alguém que possa fazer isso aqui é uma coisa extraordinária que é só com o Senhor coloque a oração nós estamos aqui com as metas para esse ano de 2024 olha aqui quantas pessoas acreditaram no que eu ministrei está aqui os papéis na igreja dez metas de coisas de Deus para a sua vida para esse ano em todas as áreas você colocou uma meta financeira aqui eu me lembro que eu fiz um planejamento de vida assim no ano de 2000 eu li um livro muito interessante não me lembro o nome aqui e eu disse vou escrever esse negócio planejei escrevi minha meta para o ano todinho não tinha um pastor para estar me ensinando isso não sozinho ali planejei e tal vou colocar aqui em oração e vou trabalhar para isso eu vou guiar aqui quando chegou no final do ano que eu fui conferir eu tinha alcançado mais de 50% das metas que eu tinha colocado ali entende isso fiz meta curto prazo meta médio prazo meta longo prazo aí fui guiando e tal aqui na igreja sempre nós fazíamos esses trabalhos incentivar os irmãos a fazer isso onde você quer chegar em 2024 na sua área financeira aí nós temos aqui atrás você vai ter que responder não vai dar tempo para responder aqui na igreja você vai ter que fazer em casa quanto você ganha por mês primeira pergunta lembre-se não é só o saláriozinho que vem ali os ganhos que você tem lembre-se o por mês entra o décimo terceiro divida o décimo terceiro em 12 prestações é o seu salário mensal segundo quanto você quer ganhar até dezembro de 2024 quanto você quer ganhar até dezembro de 2024 não é quer quer terceira pergunta como você fará para tornar essa meta financeira uma realidade não eu quero ganhar assim cem mil por mês botei ele na oração Jesus vai perguntar meu filho e como é que você quer chegar lá não senhor só vai fazer um milagre espera aí Deus não trabalha com mágica Deus trabalha com processos construção quarta pergunta quanto você gasta por mês aí você vai fazer as contas já sabe já faz água luz energia e tal colégio menino compra e tal cabelo da mulher dois mil baixo a segunda a quinta pergunta quanto você gostaria de passar a gastar em cada área até dezembro de 2024 que áreas tudo isso você colocou na meta que a energia está mil conto eu vou baixar para 500 vou chamar o Cadu vamos fazer que a energia solar vai baixar esse negócio essa conta desse material de limpeza está muito alto vamos diminuir aqui vamos provocar outro material está gastando demais dinheiro com açaí vamos diminuir esse negócio ixi açaí deu do irmão da Maria Pitanga não como você fará isso para baixar os gastos gente isso é cérebro inteligência senta com a família a energia está muito cara aqui fala para os filhos se baixar de 500 para 400 eu vou pegar 50 contos e vou distribuir entre vocês meninos vai ser os meninos tudo desligando a luz dentro de casa vocês vão ver contribuindo vão ganhar alguma coisa você precisa ensinar a sua casa isso aqui é um exemplo vamos lá 7 quanto você é generoso dízimo devolve o dízimo oferta os atos de justiça quanto você contribui está dentro das suas contas ajuda as pessoas 8 quanto você deseja mostrar generosidade até dezembro de 2024 aí você coloca eu quero dezembro eu quero chegar dando dízimo tanto devolvendo tanto de oferta fazendo tanto de atos de justiça como você fará isso essa é a pergunta tem que ter o como tem que planejar eu não posso te dar essa resposta não eu posso te dar exemplos 10 quanto de recursos e patrimônios você tem no caso de que quanto você guardou nada não tem uma casa não tem um carro não tem uma poupança não tem um terreno nem nas unhas se morrer hoje a coitada da viúva fica com uma dívida terrível 11 quanto você deseja alcançar até dezembro de 2024 em termos de patrimônio de recursos de investimento uma aplicação 12 como você fará isso tudo tem que ter o como fará isso e 13 e último qual é o desafio financeiro que você tem e que você precisa de um milagre divino fica em pé vamos orar por isso mis me m d m m m m Tchau, tchau